Bom, beleza pessoal, boa noite então pra quem já chegou, quem não chegou ainda vai chegar daqui a pouco e a gente vai continuar aí mais uma mais uma aulinha de quatro horas, nossa, quatro horas, cara quase quatro horas escutando o professor falar besteira, né? Eu sei que vocês têm que ter uma paciência tamanho do jovem, pô, infelizmente tem que ter paciência, não tem jeito, afinal de contas vocês são alunos e aluno tem que ter paciência, paciência, tá? Vamos, deixa eu compartilhar aqui onde a gente parou na aula passada, compartilhar uma janela, uma janela aqui Foi aqui que a gente parou na aula passada, eu acho, né? O que a gente tava vendo? Ah, é, na aula passada então a gente aprendeu como fazer curvinho, né? Quer dizer, na realidade a gente não vai fazer curvinho, né? Quem faz curvinha é o próprio processador gráfico que a gente tem nos nossos computadores, né? Então, é, bom, e a gente já viu já as transformações básicas, a gente já viu mais ou menos como que a gente faz translação de pontos, né? Como que a gente trabalha com rotação, né? Mais ou menos, mas a gente viu E uma das coisas que a gente comentou que era muito importante para a gente é entender, né? Como que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que estão assistindo, né? Vendo a nossa obra de arte de computação gráfica, né? Como que a gente vai simular numa tela, num display de cristal líquido, né? Ou que LED, sei lá o que, plasma, não interessa, né? Então, é uma interface de saída do computador, como que a gente vai pintar a tela, né? Como que a gente vai fazer a nossa pintura para que a pessoa que está olhando para essa tela tenha a impressão de estar olhando uma coisa que é praticamente realista, né? Quase real, tá? Tá, tem duas maneiras. Uma é a gente mostrar uma foto, né? Uma foto, tá? É uma representação mais realista possível de algo que a gente vê na natureza, tá? Mas a outra maneira é a gente gerar, por exemplo, dentro do computador, a partir de um modelo matemático, que é uma série de bits e bytes, né? Guardados aí na nossa memória, que a gente vai colocar num frame buffer, né? E a hora que a gente desenhar, né? O computador desenhar a tela para a gente, como que a gente vai dar a impressão de realismo para isso. Uma impressão de profundidade, tá? Num ambiente 2D. Porque a tela só tem coordenadas XY, né? E daí, na aula passada, eu comentei com vocês que uma das maneiras da gente fazer isso seria através do que nós chamamos de projeção, né? E daí eu tentei fazer aqui uma ideia, né? Do que é projeção, tá? E eu não consegui muito bem, não, tá? Mas hoje eu consigo, porque hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu não jantei ainda, mas eu vou conseguir mostrar para vocês. Tenho certeza absoluta e com fé em Deus que eu vou conseguir mostrar para vocês o que são projeções. E melhor ainda, para deixar vocês contentes, né? Eu vou falar o que são projeções sem fazer uma continha matemática. Essa é a nossa alegria, né? Ai, ai. Assim, a gente gosta mais de programar, vamos dizer assim, partir para a programação, né? Do que entender muito bem como que as contas são feitas, né? E isso é bem natural, porque fazer conta é uma coisa não muito boa, né? Dói o cérebro, né? Então vamos pensar assim. A gente tem alguns desafios para projeção, né? Então o desafio maior que a gente tem é como transformar um objeto tridimensional em um objeto bidimensional de maneira que os olhos de quem vai estar vendo, né? Que a gente aqui que está olhando para a tela, né? Tem a impressão realística de que o objeto é o mais próximo possível da realidade. Pô, isso é uma preocupação, tá? Outra coisa também é que assim, né? Quando a gente está fazendo um filme, um desenho, uma peça publicitária, né? Às vezes a gente vai trabalhar com animação, né? Ou com um efeito gráfico visual, né? E a gente tem que fazer com que o olho da pessoa que esteja vendo não perceba que aquilo vai enganar, que aí está enganando você, né? E daí a gente vai ver que projeção ajuda, mas não é a única coisa, né? Porque como a gente viu também na aula passada, a gente tem o que a gente chama de pipeline gráfico de saída, né? Que é a preparação do que a memória entrega para, vamos dizer assim, para o nosso processador, tá? E o que o processador vai distribuir para o graphics processor, né? Vamos dizer assim. Às vezes essa entrega de informações para o processador gráfico é feita diretamente na memória, através de um processo que a gente chama de DMA, né? Direct Memory Access, né? E daí a gente, esse processador gráfico, que vai realizar todos os cálculos que envolvem a nossa pipeline gráfica, e a gente vai ver que a pipeline gráfica, ela tem várias etapas, né? Mas para a gente chegar um pouquinho nas etapas, vamos começar a ver aos pouquinhos aí como que é o esquema da projeção aqui, que eu tentei desenhar aqui, né? Mas eu não consegui, tá? Mas vamos para a frente, que hoje eu gastei um tempo e fiz um desenho mais bonito, né? É, é. Fiquei desde as duas horas de novo, né? É, trabalhando aqui com essa intenção de ajudar vocês, né? Então, vamos seguir ainda aquela ideia que a gente falou lá da pipeline fixa, da OpenGL, né? Que a OpenGL é uma API gráfica que tem várias rotinas, sub-rotinas, é uma biblioteca, na realidade, de funções, de comandos, né? Que a gente dá para o computador, para que o computador consiga fazer operações matemáticas e consiga desenhar para a gente as coisas graficamente na tela, tá? Então, assim, da mesma maneira que o desenhista, quando quer representar no papel a imagem de um projeto, um objeto tridimensional, tá? No computador também é preciso a gente gerar essa projeção em tela, né? Essa impressão em tela do que a gente deseja exibir, tá? Então, uma projeção nada mais é do que uma representação bidimensional de um objeto tridimensional, tá? Isso é o que a gente tem que entender. Se alguém perguntar, eu vou poder... Marca aí, vou perguntar na prova. Deixa eu fazer essa questão aqui. É, prova, né? O que é uma projeção, tá? Daí vocês já sabem a resposta. Só que a pergunta na prova vai ficar mais afrescalhada, né? A gente inventa uns negócios, faz uns preâmbulos lá, né? Mas na realidade é isso. Nada mais é do que a representação bidimensional de um objeto tridimensional. A projeção é gerada por linhas de projeção, tá? Linhas que passam pelos vértices do objeto. Bom, o que são vértices de um objeto? Bom, eu vou lembrar a vocês que a gente falou dos primitivos, né? Então, lembra, eu falei pra vocês que existem três primitivos. Tem os segmentos de reta, tá? Tem os pontos e não deu pra ver o ponto, tá? E tem os polígonos, né? E daí eu falei que o polígono mais simples e mais conhecido, importante, que a gente pode ter, tá? É o triângulo. Então, os nossos primitivos básicos, assim, que a gente conhece, nada mais são do que esses três coisinhas aqui. Os triângulos, as retas e os pontinhos, tá? O que eu estou fazendo aqui? Tá, beleza. E por quê? Porque, assim, ó, se a gente for desenhar um objeto qualquer, e vamos a partir do pressuposto que a gente está desenhando em 3D, tá? É. Isso daqui é um 3D, né? Não sei se você está percebendo, mas está dando a impressão pra você que isso daqui é 3D, porque, na realidade, ele está desenhado num plano aí pra você, né? Mas como ele tem essas linhas, assim, né? De um terceiro eixo imaginário aqui, tá? A gente imagina que ele está desenhado em perspectiva. Existem vários tipos de perspectiva, e eu já passei até um videozinho pra vocês, pra vocês entenderem lá do desenho técnico, né? De como que a gente faz perspectiva, né? Tá. A ideia de projeção também, ela tem tudo a ver com vetores, né? Quando você tem um vetor, tá? Um vetor assim, tá? E um outro vetor assado, né? Veja bem. E eles estão no mesmo plano, imagina que esse vetor está no mesmo plano que esse vetor, né? Existe uma maneira de eu projetar. Projetar, tá? Esse vetor aqui, ó. E criar, então, um terceiro vetor, tá? Um terceiro vetor. Que eu vou chamar lá na álgebra de projeção. E pra fazer isso, tem umas conteiras matemáticas, né? Ou seja, esse vetor amarelo aqui, é esse vetor que tem um X e um Y projetado em cima desse outro vetor. E nesse caso, eu vou chamar esse vetor que ele só tem, ele não tem nada de Y. Ele só tem X, tá? O Y é zero, né? E esse amarelo aqui, ele é um vetor projetado, tá? A ideia é mais ou menos essa. Mas pra gente, vamos entender de outra maneira, né? Então, eu estou dizendo que é linhas de projeção. Então, o que são linhas de projeção? Olha só, se eu fosse... Imagina assim, se eu colocasse um raio luminoso aqui, uma lanterna, uma lanterna, tá? Uma lanterna com foco bem... Sabe aquela lanterna do exército? Que ela não abre o foco? Então, ela tem um feixe de luz assim, desse jeito, né? Olha, se eu pegasse uma lanterna que tivesse uma luz desse jeito e colocasse um anteparo aqui, uma parede, tá? Eu não consigo desenhar aqui, mas com certeza eu teria a sombra desse objeto aqui, que é um cubo, projetado na parede, né? E, então, levando aquela ideia de projeção do vetor, então, seria mais ou menos eu ter aqui a capacidade de criar linhas imaginárias que saem das arestas do meu cubo, tá? E elas são redesenhadas, né? Vamos dizer assim, na parede, tá? Então, a ideia de projeção de... Esse daqui... Deixa eu mudar de cor, né? Porque ele tá... Nossa Senhora... Vamos desenhar em amarelinho, tudo em amarelinho, pra ficar mais fácil. Legal. Então, vocês imaginam, né? Se você estiver olhando... E daí aqui é a lanterna, né? Mas agora eu vou fazer de conta que isso daqui é o olho de alguém, né? Se você estiver olhando pra cá, né? Você vai ver o nosso querido cubo projetado na tela, né? Então, a projeção é isso. E existem várias técnicas pra se fazer isso. Dá pra projetar com várias contas diferentes, né? Mas a gente tem projeções que a gente chama projeções em perspectiva, tá? E projeções ortográficas, vamos dizer assim. Mas tem mais nome. Por quê? Porque, por exemplo, em Portugal... E eu peguei um trampo de um português aí, um videozinho. Vou até passar pra vocês, que explica certinho esse negócio de projeção. Eu achei até legal o jeito que ele desenhou, né? Pra ficar mais claro na cabeça da gente, que eu copiei dele aqui, tá? Então, lá eles chamam de perspectiva central ou cilíndrica, tá? Lá em Portugal, em português Portugal, eles chamam isso daí. E no nosso caso, a gente chama de cônica, perspectiva cônica, por exemplo, tá? Ou projeção paralela pra paralelo. Bom, e qual que é a diferença, né? Vamos imaginar e vocês vão entender agora, quando vocês olharem melhor isso daqui. Deixa eu mudar as cores aqui dos negócios, tá? E vocês vão ver... Esse desenho eu demorei pra fazer aqui no PowerPoint. Alguém pode estar falando assim... Pô, você é burro pra caramba, você tem software 3D aí. Por que você não usa o software 3D pra fazer esse negócio? Realmente, eu sou burro pra caramba. Agora que eu lembrei que eu tenho software 3D. Então, aí eu podia fazer e tirar foto e colocar aqui, né? Bom, mas o fato é esse. Então, imagina assim, a projeção na realidade, tá? A gente imagina um observador, tá? Um observador. Então, a diferença mais gritante entre esses dois tipos de projeção, né? Que é a perspectiva, né? Ou a cônica e a cilíndrica ou paralela, é que é o seguinte, ó. Então, você assume numa perspectiva, uma projeção perspectiva, você assume que o observador está a uma distância conhecida, tá? Do plano onde você vai projetar os desenhos, tá? Então, como que seria a projeção, né? Você pegaria o objeto que você está querendo projetar, tá? Você pega as arestas e veja bem, esse objeto aqui, ele está virado pra esse observador aqui. O olho, o olho que tudo vê, né? Então, daí o que acontece? Você pega os cantos, as arestas, né? Porque o cara deve estar olhando, né? Assim, é que está meio fora aqui. Eu não consegui distorcer legal, né? O desenho, né? Mas o cara está olhando e ele está vendo exatamente essa parte aqui do cubo, né? Que é assim, ó. Então, ele pressupõe que a observação está a uma distância conhecida, tá? Da tela, vamos dizer assim, de projeção, tá? Agora, é... Bom, daí dá pra gente tirar algumas conclusões, por exemplo, né? Se está numa distância aqui, que é exatamente os pontinhos aqui, ó. São os pontinhos replicados aqui na nossa tela. Então, significa que esse desenho aqui, ó, não necessariamente, com certeza, não tem o mesmo tamanho desse objeto aqui, né? E para fazer esse tipo de projeção, tá? Vocês lembram quando a gente estava falando de coordenadas homogêneas, né? A gente lembra que eu falei? Bom, coordenada homogênea, você pega um pontinho aqui que está no plano e você cria uma outra coordenada e a gente até falou assim, bom, é... Vou chamar de... Vou dar uma distância de um aqui, por exemplo, né? Daqui, é... Para o ponto de visão. Mas se eu der uma... Uma dois, né? Vier com o cara mais para cá, você vai ver que esse desenho, ele cresce, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer... É, na realidade, não é que esse desenho cresce, né? Porque se é a projeção desse, ele vai diminuir, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, se eu fosse projetar do meu olho para a tela, né? Se eu afastar um pouquinho, ou projetor, sim, ao invés de chamar isso daqui de olho, né? Eu chamar de projetor aqui na tela, tá? E esquecer, por hora, esse bagulho que está aqui atrás, assim, tá? Então, se eu estiver projetando esse quadrado, quanto mais longe aqui da tela, esse quadrado vai ficar maior, não é assim? Tá? Então, projeção, ela tem muito a ver com... Aonde o observador está. Ao passo que se eu tiver uma projeção paralela, não em perspectiva, tá? O que eu tenho em uma projeção não perspectiva? As linhas, é como se o observador estivesse lá no infinito. Ou seja, ele estivesse num lugar onde os raios de projeção que saem, eles são paralelos ao objeto. Então, aí, se eles são paralelos ao objeto, a gente vai perceber, se eu conseguisse desenhar o negócio certo, a gente vai perceber que o tamanho do objeto projetado é praticamente o tamanho do objeto real, o objeto imaginário lá, que a gente está querendo representar nessa tela, que é uma tela de duas dimensões. É uma tela em R2. Então, assim, se a gente for ser bem interessante, a gente dizer que as projeções... esqueci o que eu ia falar. Nossa, eu peguei o negócio aqui, já meu cérebro já foi para lá, né? Na paralela, que é essa daqui, né? Que é a projeção cilíndrica, a gente não tem noção de profundidade, tá? O que é que... Como que é isso daí, né? É porque, assim, ó... Se você tiver dois quadrados, pode ter certeza que esses dois aqui eu desenhei do mesmo tamanho. Aliás, eu peguei um assim e copiei para baixo aqui, ó. É o mesmo tamanho, tá vendo? É o mesmo tamanho. Mas aí, o que aconteceu? Se a gente vê esses dois objetos, um está mais distante aqui da tela, tá? Tem essa distância. E o outro tem uma distância menor. Se a gente usar esse tipo de perspectiva, tá? A gente vê que os objetos começam a apresentar para a gente com tamanhos diferentes, dando uma noção, tá? Uma percepção de que o objeto que está mais próximo aqui da minha tela de projeção, né? É maior do que o objeto que está mais longe. Então, é assim. Se tivermos dois objetos com proximidades diferentes da tela de projeção, essa tela de projeção, vou me imaginar que seja a tela do seu computador, tá? E você está querendo projetar as coisas que estão dentro do computador, né? Para alguém de fora olhar para elas. É essa a ideia, né? Então, na projeção perspectiva, a gente vê dois objetos com tamanhos diferentes. O que nos dá uma ideia é uma sensação de profundidade. Já na projeção paralela, os objetos são projetados de forma insensível à distância. Por que insensível à distância? Porque se a gente for fazer projeções paralelas aqui, é como se o observador estivesse no infinito, então a gente vai ver dois quadrados do mesmo tamanho. Ah, dá para mostrar? Dá. Dá para mostrar. Vocês estão acompanhando? Está muito chato? Como que está esse negócio aí? Conta para mim. É chato, né? De vez em quando tem uma coisinha ou outra mais interessante, né? Deixa eu mostrar para vocês um negócio que eu vou compartilhar. compartilhar, 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 compartilhar uma janela aqui, tá? Vocês lembram lá dos catch-up, né? Opa! Ah, então, deixa eu... Nossa senhora. Deixa eu fechar isso daqui. Olha só. Aqui é um software de 3D qualquer e eu posso desenhar os objetos. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês verem. Olha só. Eu estou desenhando os objetos então vocês estão olhando aí esses objetos todos eles são o mesmo... É o mesmo objeto, tá? Eu simplesmente dei um Ctrl-C, Ctrl-V, tá? E levei o objeto lá para longe aqui, tá? Mas olha que interessante. Como esses objetos aqui eles têm o mesmo tamanho, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas não dá, olhando assim, não parece ser realista, não parece que o negócio... Porque a projeção paralela, né? Tanto o olho de quem está vendo, apesar da gente estar desgueio, olhando desgueio, esses cubinhos aí, né? O negócio não é legal. Não dá um... Não parece que os de trás estão atrás. Mas, se eu vier na parte de perspectiva aqui, ó... Agora dá uma ideia diferente para mim. Inclusive, tem um cubo aqui, ó... que na perspectiva paralela, tá? Que era na projeção paralela, ele apareceu aqui, mas... eu tinha colocado ele lá em cima, né? E não estava nem dando essa impressão de que ele estava tão lá em cima para mim, né? Mas, quando eu voltei numa perspectiva, daí fica até mais interessante de ver. E, se eu colocar assim, ó... Vocês conseguem ter ideia de que... de que o objeto, ele está mais longe ou mais próximo conforme eu coloco ele lá no fundo? Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, trabalhar com projeção em perspectiva dá essa impressão. Tá bom? Isso é importante para nós? Claro que é importante, né? Se a gente for desenhar uma casa... que eu não vou desenhar aqui, né? Mas eu vou desenhar uma parede, tá? Daí eu vou pegar esse bloco aqui... Ah, o que eu estou fazendo aqui, né? Você fala assim... Vamos imaginar que... isso daqui seja uma casa... Só de brincadeira aqui, tá? Ó, uma casa, né? Daí, a casa... Geralmente, ela tem... Ela tem um telhado... É isso. Um telhado... Daí eu posso também... fazer o extrude aqui, ó... Ah, isso que eu estou fazendo são só transformações que a gente viu, né? O software está trabalhando para mim. Ah, mas... A casa também tem uma janela... Tem outra janela... E tem uma garagem... Só que a garagem... Eu vou... Ir mais lá para o fundo... A janela... Aqui eu não desenhei a casa bonitinha, mas... Só para vocês entenderem, né? Então, é isso aí a casa. Deixa eu pôr um pouquinho mais para frente aqui. Bom, beleza. Então, essa é uma casa. E é uma bosta de casa aqui, né? Mas... Legal. Desenhei a casa. Bonito, linda, maravilhosa. E para eu ter noção de tamanho... Se eu usar a perspectiva é melhor, né? Se eu usar projeção paralela... O negócio não vai ficar legal para mim. E não vai ser bom. Não vai ser bom. Então, tem horas. Agora, se eu quiser fazer corte, por exemplo... Ferramenta do que é mesmo... Significo em distância... Tem que ver... É que eu reinstalei o Windows aqui... E eu não tenho... As coisas estão tudo fora do que eu gostava de colocar aqui. Planos de sessão. Cadê os planos de sessão? Bom, fato é assim. Se eu quiser fazer um corte... Dá para fazer também. Daí, eu preciso trabalhar com projeção cilíndrica, né? Ou paralela, né? Para ver os cortes de uma planta, por exemplo. Porque eu preciso olhar de cima, assim... Se eu colocar paralela, vai ficar perspectiva. O chão vai estar mais curtinho do que a parede. Beleza? Não, esse software, Gabriel, é o SketchUp. Esse que eu mostrei para você. Agora, os arquitetos usam esses softwares para fazer. O Minecraft não foi feito com SketchUp. Não, o Minecraft foi feito com uma engine, né? Uma... Eu acho que o Minecraft o cara fez em Python, né? E é um Unreal que usa... Bom, mas a gente pode ver isso daí para frente também, né? Qual que é? Foi em Java? O Minecraft foi feito em Java. Disou o Rafael. Beleza. Java. Bom, beleza. Daí, o que que rola, então? A gente tem que entender mais ou menos como se processa isso. Por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, né? Mas um software qualquer para manipulação gráfica, tipo o Photoshop, o próprio SketchUp, ou qualquer software que você eventualmente vá criar para fazer manipulação gráfica, né? Você pode abrir mão das bibliotecas do OpenGL, das bibliotecas do Vulcan, das bibliotecas do DirectX 11, né? Mas o fato é que você precisa dar comandos para que o seu processador gráfico consiga fazer os cálculos conforme o que você está querendo representar. E é por isso que a gente está tentando entender qual é a representação. Quando você pega uma ferramenta, que nem eu peguei uma ferramenta de extrusão, né? Porque o estilo de programação do SketchUp, ele foi feito para brincar com o sculpting, né? O que a gente chama de esculturas, né? E esculturas através de blocos primários, simples, né? Você viu? Eu desenhei a casa fazendo três retas e um cubo. Ah, mas ela não tem nada lá dentro. Não, não tem porque eu não fiz. Mas se eu quisesse fazer, eu faria a casa inteira com estofado, com luz, com lâmpada, com mesa, televisão, ou o que eu quiser lá dentro. É só questão de você usar a ferramenta certa. E quando você está clicando na ferramenta, você está pegando uma função, né? Que vai fazer um cálculo para você, um cálculo matemático. Nessa altura aqui do nosso campeonato, né? A gente já percebe que computação gráfica tem tudo, tá? E muito mais a ver com geometria, tá? E desenho técnico industrial. Bom, então, aquilo que a gente falou no histórico, né? Que computação gráfica surgiu para ajudar os caras lá das empresas automobilísticas para fazer modelos mais realistas, sem precisar fazer aqueles negócios de argila. Legal. Agora a gente está entendendo o porquê, né? E por que a gente precisa saber o que é uma perspectiva isométrica, uma perspectiva cavaleira, uma perspectiva sei lá o quê. Tem um monte de nome aí. Não interessa. Cada uma desse tipo de perspectiva, ele vai fazer cálculos para mim, né? Por quê? Porque a apresentação vai ser um desenho na tela. Esse desenho pode ser pixel a pixel desenhado na tela, tá? Que é um tipo que a gente vai chamar de raster, né? Ou rasterização, ou bitmap, tá? Ou pode ser um desenho vetorial, né? Lembra que é o scan display, né? Que era aquele que só mostrava o desenhinho, né? A linha mesmo, né? E a grossura da linha dependia da intensidade do canhão, né? Que eu coloco. Para a gente, um desenho vetorial, a linha é como se fosse... É um tamanho... Não existe. É um tamanho tendendo a zero. Ah, mas ele aparece para mim. É, aparece ao mínimo que o software entende que você consegue enxergar que ali tem uma linha. Geralmente, a grossura de uma linha, os caras dizem assim, ah, é um pixel. Ah, mas eu não sei o que é pixel ainda. Então, a gente vai ver também, né? Mas é uma confusão muito grave que a gente faz com esse negócio de pixel. Mas tudo bem. Então, a linha tem uma grossura. Mas tem o stroke, né? O que é o stroke da linha? Ah, o stroke... Ah, eu já ouvi isso daí em algum lugar. O stroke é você... É... A espessura... É, por exemplo, ó... Seis pontos. Então, essa linha aqui é uma linha de seis pontos. Enquanto a linha de baixo aqui, eu vou transformar ela em uma linha... É... Uma linha de um quarto de ponto. Então, tá... Bom, daí a gente vai ver também a diferença de ponto e pixel. Mas não vem muito ao caso aqui, né? O fato é isso. Então, os desenhos são feitos a partir dessas ferramentas que usam essas transformações matemáticas. Ah, e como são as transformações matemáticas? Ah, a gente já aprendeu algumas, né? É, você enfia uma matriz de transformação em cada um dos vértices. Tá? Dos desenhos básicos, tá? É assim que funciona. Então, quanto mais vértices eu tiver, quanto mais complexo for o desenho, para eu reproduzir numa projeção 2D, ele vai ficar mais demorado, porque tem que fazer mais conta. O computador vai ter que fazer mais conta. Daí você chucha... Core, né? Chucha unidades lógicas aritméticas no seu CI lá do processador para ele fazer mais rápido, mais coisas em paralelo. E daí surgem essas placas gráficas maravilhosas que a gente tem para fazer as coisas. Tá? Bom, então só seguindo. Eu vou seguir bastante aqui a... Ah, aliás, eu fiz hoje, quando eu estava preparando essas transparências aqui, que não sei se você sabe, mas está sumindo, já está em 200. E é assim. Por que está no 200? Porque daí eu falo assim, vou falar de projeção. Puta, mas o que eu tenho é uma bosta. Daí eu vou procurar uma coisa melhor. Daí, quando eu procuro uma coisa melhor, eu falo assim, pô, eu achei, pô, esse daqui dá para usar para explicar para os caras. Legal. Só que daí eu tenho que pôr na apostila também. Lembra que eu falei que eu estou fazendo uma apostilinha? Então, hoje eu fiz uma apostilinha. E ela tem... Acho que a última parte que eu passei para vocês foi até a página 68. E hoje eu estava vendo a projeção e eu fiz uma parte de rasterização que a gente vai ver lá na frente. Mas já vou passar para vocês darem uma lida também, se quiser. Mas vamos embora aqui. Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre projeção perspectiva, que é o que a gente vai usar melhor, para ficar mais bonito. Para a exibição realística de qualquer objeto, a projeção mais importante é a perspectiva. Bom, a gente já viu mais ou menos porquê. Acho que eu convenci. Se eu não convenci, eu vou convencer vocês ainda. Pois ela simula a projeção feita pelo olho humano. Quando esse capta a imagem de um objeto. Ah, beleza. Então, agora tem uma justificativa. Por que a gente usa a projeção perspectiva? Porque se você olhar para o infinito e além, você abre a janela aí, amanhã de manhã, quando o sol estiver bonito, você olha e olha o campo. Você vai ver que as coisas que estão mais longe, quase no infinito, vamos dizer assim, para o teu olho parece que é menorzinho, parece pequenininho. Conforme vai chegando perto do seu olho, vai chegando perto da retina, que é exatamente a tela onde a sua luz é projetada. Então, dá essa noção, a distância também, em função do tamanho do objeto. Ah, César, mas você, no começo lá do curso, você falou que uma das coisas mais importantes para a gente é a iluminação do objeto. Porque a iluminação, numa escala de cinza, ela também permite que você veja profundidade. Então, mas é uma combinação das duas coisas. É uma combinação das duas coisas. Então, é importante você saber que o objeto que está longe é menorzinho, e vai ter menos luz chegando no teu olho, porque ele está mais longe. Então, a gente vai ver que trabalhar com shaders, que eu nem tenho aqui, nem falei de shaders, que são algoritmos matemáticos que fazem o que a gente chama de sombreamento, para fazer 3D. Na mão, se vocês viram aquele olho humano que eu passei para vocês verem, naquele filminho, vocês veem que o cara dá profundidade apenas com o sombreamento que ele faz com lápis. Então, dá uma... Pô, com lápis ali, cara. Pô, aquelas fotos realistas, eu tenho que tirar a mão, assim, pô, tirar o chapéu para esses caras aí que eles conseguem fazer. E nós? Nós vamos fazer isso aonde? Pô, no software, cara. O cara faz no papel. E a gente vai ter que saber mexer com as ferramentinhas aqui do nosso software, para a gente fazer essas coisinhas no papel. No papel. No papel não. Na tela. Ele faz um papel e a gente vai fazer uma tela. Não querendo decepcioná-los, mas é assim, quem que na aula passada, eu até brinquei aqui, que eu mostrei o Blender, e o cara falou, putz, eu já tentei baixar isso daí e tentei mexer com o Blender e até hoje eu não consegui mexer no Blender, não sei mexer no Maya, não sei sequer mexer no Photoshop, porque a hora que eu abro aquele software, tem tanta janela, tem tanto botãozinho, tem tanto íconezinho, não sei o que lá, e eu fico perdido. Por que a gente fica perdido? Porque a gente não tem essa teoria, essa teoria que nos ajuda a entender quais são as ferramentas que cada coisa vai fazer e como que eu vou montar o desenho certinho. Então tem uma ordem para a gente fazer as coisas. Não é você pegar o software e ficar fazendo o que você quer. Você precisa entender a ferramenta e entender o que cada iconezinho daquele, cada negocinho que você passa lá, o que ele está fazendo. e detalhe, então leva anos, gente, leva anos para aprender. E pior, vocês viram o Blender, eu abri o Blender aqui, eu não lembrava mais, porque os atalhos mudam, eles mudam as versões. A última vez que eu trabalhei com o Blender, estava na versão 2.7, agora a gente está na versão 3.0, 3.0 beta, e a que eu tenho aqui, acho que é 2.98. E muda, muda o lugar das ferramentas, que nem o SketchUp. Eu tive que instalar de novo todas as minhas barras de ferramenta que estava organizado no outro, que eu mostrei para vocês a semana passada, e eu perdi. Daí eu vou ter que fazer o quê? O meu workspace, a minha área de trabalho, voltar a ser aquela área de trabalho cheia de todas as ferramentinhas que eu uso. Mas se eu não uso todo dia, a gente acaba esquecendo. Então, a modelagem matemática da projeção baseia-se nas seguintes noções básicas. A gente pega um ponto, aí eu estou explicando essa figurinha aqui. É assim, a gente pega um ponto aqui, que é o ponto a projetar, a gente vai usar a projeção perspectiva, a gente tem que pegar um ponto que é normal, uma reta normal à minha tela de projeção. Esse ponto aqui vai ser, eu vou chamar de ponto do observador, ou centro de projeção, ou, se eu for mais além, a coordenada desse ponto aqui, eu vou chamar de coordenada de câmera. lembra? A gente tinha coordenada de mundo, coordenada de viewport, e agora eu estou dando a coordenada de câmera, mas são termos que a gente vai usar em computação gráfica, que é o centro de projeção. Então, é assim, e daí se eu traçar do ponto a projetar até o centro de projeção, uma reta, onde essa reta cruzar o meu plano de projeção, é onde eu vou plotar o meu ponto. Bom, eu só escrevi isso daqui, para se você for estudar, você ler e entender aqui, né? Bom, então, significa dizer que o meu plano de projeção, tá? É um plano de 2D, né? Então, é um plano XY. E o meu centro de projeção é como se eu tivesse uma coordenada de distanciamento desse plano de projeção, que eu chamei de Z, eixo Z. E esse Z, né? Se a gente ver aqui o plano de projeção, significa que por um lado ele é positivo e por outro lado ele é negativo. Isso é convenção. Eu que digo, né? Se ele é positivo ou negativo, né? Mas, assim, para a gente entender, é assim, eu crio... se eu tiver qualquer ponto numa coordenada, tá? Aqui que eu desenhei aqui no meu negócio aqui, tá? Se eu desenhar uma figura 2D aqui, tá? 2D, tá? Eu consigo projetar no 2D de uma maneira mais fácil, só criando um ponto a mais. Se eu fizer uma figura 3D aqui, então, o objeto já vai ter XYZ nos vértices, tá? Então, eu preciso ter um outro... uma outra dimensão, vamos imaginar assim, uma outra dimensão que vai ser a distância da minha tela de projeção para aquele objeto, é como se eu estivesse criando uma dimensão a mais, uma quarta dimensão. Por quê? Porque a gente viu que para usar as matrizes de transformação que a gente usa para transladar, para rotacionar, para distanciar, para dar zoom, para transformar, cisalhar, distorcer os meus objetos, eu preciso sempre de uma dimensão a mais, tá? E essa dimensão a mais vai ser passada, vai ser entendida pelo software como sendo uma coordenada homogênea. Por isso que as coordenadas homogêneas são importantes para a gente entender. Tá? E o ponto projeção, que é esse pontinho preto aqui, que é o ponto P, então, tá? ele está na tela, ele está na coordenada zero do Z, né? Então, é por isso que ele se transformou aqui na tela de projeção, no plano de projeção, em uma figura 2D. Apesar dele, aqui dentro, ele está em 3D. Na realidade, é só isso que eu eu só descrevi aqui para vocês, tá? Vou ficar mais mais bonitinho. Porque, às vezes, eu falo, né? Na hora que vocês vão estudar, ou se vão ler, né? Ou querer aprender ou relembrar, né? A gente não lembra, né? Bom, pela técnica de semelhança de triângulos, tá? Se a gente a gente vai conseguir entender, né? Como que se dá, né? esse lance aí, o D da fórmula, dessa fórmula aqui, tá? A gente vai ver que existe uma relação entre as distâncias do objeto, a tela de projeção, e a tela de projeção, a distância focal, tá? E se a gente fizer isso ponto a ponto, a gente consegue, por semelhança de triângulo, entender, inclusive, a gente vai entender aqui um negócio que a gente chama de ângulo de visão, tá? É um ângulo de visão. Ó, só para vocês terem ideia, onde que os caras se basearam para calcular? Por que o cara usa um ângulo de projeção de 45 graus? Tá? É, é. Por que não usa de 90 graus? É, por que não usa de 88 graus, né? É porque é o seguinte, ó, se você for estudar o olho humano, você vai ver que você tem, se você fechar um olho, tá? E você for ver com o outro, é, é, dependendo, óbvio que, se você estiver perto aqui, né, você vai perceber que um olho, ele olha, assim, 40, é, 90 graus para cá, assim, tá? Mais ou menos. Um pouquinho mais, porque tem gente que tem olho de camaleão e consegue ver para trás da cabeça, né? É, mas daí você soma os dois olhos, assim, e teu ângulo de visão dá quase, é, é, 180 graus, um pouquinho mais. Eu estou abrindo os braços aqui, estou fazendo um joinha aqui, assim, é, eu não sei direito, mas é por isso que a gente faz todas essas contas aqui, tá? Então, esse desenho aqui, que é a distância focal, é a medida entre o centro de projeção, tá? E o plano de projeção. Se o centro de projeção for posicionado mais próximo do plano de projeção, tá? Aqui, ó, tá? É, 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 a gente tem, fica cego, né? Fica perto aqui, né? Mas o seu ângulo, aqui aumenta pra caramba, né? Quanto mais perto você está. Então, é, é, o objeto, ele vai parecer maior, tá? Essa é a ideia. Quanto mais próximo você chega, né? Os objetos aumentam, tá? Então, quanto mais próximo você estiver da tela e do computador, os objetos que estão desenhados, aumentam de tamanho. Do contrário, quanto mais afastado, é, os objetos vão diminuindo, né? É, veja bem, do que você está vendo, né? Não estou dizendo da projeção de lá pra cá, É do que você está vendo, porque você está indo, e o ângulo de visão define o quanto o observador consegue ver do universo, é do mundo que ele está vendo. Não sei se vocês perceberam, mas quando você chega muito perto das coisas, é, você não consegue, é, entender as coisas do jeito que elas são, fica muito grande, né? Por isso que no cinema, eu, por exemplo, não gosto de sentar perto da tela lá do cinema, né? Por quê? Porque tudo bem que vai aparecer tudo grandão, mas eu perco a noção do todo, né? Então, você sempre tem que ter uma distância razoável pra você entender as coisas que, que você, é, tá vendo, né? É muito perto, você não consegue ver, tá? É, esse ângulo funciona como o que a gente chama de ângulo de abertura da lente de uma máquina fotográfica, né? É, pra quem conhece um pouquinho de máquina fotográfica, você tem uma distância, né? Do diafragma, é, é, da máquina e da onde tem o lugar pra captar a imagem. Então, essa distância, tá? É importante porque se for muito curtinha, tá? O buraquinho tem que ser muito pequenininho, né? E daí você não tem uma resolução muito boa, né? Se bem que, hoje em dia, como a gente está usando câmeras digitais, a captura, vamos dizer assim, ela não tem muito a ver com essa distância, né? Mas assim, quanto maior o ângulo que você tem, maior a região que pode ser enquadrada na foto. Isso é natural, a gente entende. Quando o ângulo for menor, uma porção do universo não vai ser visualizada, né? Ou seja, se você tiver com o ângulo aberto, você vai pegar mais coisas. Se você tiver com o ângulo fechado, você vai pegar menos coisas, né? E o ângulo vai depender dessa distância aqui, né? Que no caso da câmera fotográfica, o cara diz assim, imagina que isso daqui seja a abertura do buraco de onde eu estou enxergando as coisas. Se eu afastar o alminho desse buraco, eu vou conseguindo, eu vou diminuindo o ângulo, né? Então, vai fechando o meu ângulo de visão. Como calcular o valor de D? Fazendo conta, né? Então, você pega os pontos, você vai ter que fazer esses pontos. As coordenadas, né? Vamos dizer assim, porque aqui eu peguei um ponto só, né? e um ponto em X, tá? Mas, eu tenho que fazer a conta em X, tenho que fazer a conta em Y, né? Se for um objeto 3D, eu tenho que fazer a conta em X, a conta em Y, a conta em Z, né? Se for um objeto 4D, nossa, é quatro dimensões, é, é, assim, visualmente não dá para a gente entender, mas, matematicamente dá, né? Eu terei que pegar a coordenada em X, em Y, em Z e W e colocar uma outra coordenada, por isso que a gente sempre usa as coordenadas homogêneas, né? Essa outra coordenada é exatamente a minha distância focal, né? É, tá? É, outro componente importante do processo da visualização tridimensional nos computadores, tá? é a existência nos programas, tá? Ou na matemática, a gente tem que criar esse ser aqui, que a gente chama de observador virtual de cenas, tá? Por que que a gente cria esse cara aqui? É, porque é em função do posicionamento desse cara dentro do seu mundo digital, é que você vai saber o que você vai ou não representar na tela. Não entendi nada, César, tudo bem, a gente vai, vai, devagarzinho, a gente vai chegar lá, tá? Mas pra quem joga joguinho, o cara consegue entender facilmente. Imagina que o observador virtual é a visão que você tem do jogo onde você está. Se você estiver inserido no jogo, em primeira, como que eles chamam lá? É a visão de, quando você está de longe, tem uns nomes que os caras de joguinho dá, né? Você está, quando você está imerso lá, você está no cockpit do carro, é um jeito. Se o observador virtual é o olho do seu avatar, é de um jeito. Agora, você também pode colocar o observador virtual lá atrás pra ver as costas do seu avatar, pra você saber, ou as costas do seu carrinho, pra você ver. Então, é primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Esse é um observador virtual. O observador é quem define de que local se deseja ver a cena, de onde você quer que a cena seja exibida. depois eu vou mostrar pra vocês ainda. Deixa eu ver no Blender aqui. Como eu falei pra vocês na aula passada, eu não gosto de ficar abrindo tipo assim, o Blender, porque daí, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa pra vocês e daí eu vou descobrir que eu não sei, daí eu vou querer aprender, ou daí eu perco o foco, eu vou mostrar uma coisa, acabo mostrando, olha, eu tô na versão 2.9.3.4 do Blender. 2.9.3.4. Tá? 2.9 já, nossa. E tem a 3 já. Mas eu vou tentar, mas não custa nada mostrar pra vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Ah, deixa eu só falar o que que... Deixa eu terminar aqui, eu já mostro pra vocês. A necessidade da existência desse observador explica-se pelo fato de que o mesmo conjunto de objetos no universo ou no mundo virtual lá que você tá projetando, se ele for visto de diferentes lugares, ele tem, pra quem observa, diferentes coordenadas de cada posição. Não tem, não tem muito o que discutir. Isso aí mesmo. Você concorda? Se eu tô observando de um determinado local, tô vendo um cubo, né, tô vendo o que? Isso aqui, né, se eu tiver vendo daqui, pra esse cara, as coordenadas desse objeto, se eu for referenciar a esse cara, é de um jeito. Agora, se ele tiver vendo daqui, as coordenadas pra esse cara, as linhas estão seguindo pra lá, né? Então, são outras coordenadas. Tá? Se eu olhar de baixo, é a mesma coisa, as linhas agora estão indo pra baixo. Então, do ponto de vista do observador, se eu traçasse um plano de visão aqui, pra projetar isso daqui numa telinha pra o cara conseguir ver, vamos dizer assim, esse negócio teria coordenadas diferentes. Por isso que a gente tem todos esses sistemas de coordenadas. Assim, vamos imaginar um cubo unitário com arestas de tamanho 1. Esse cubo unitário de aresta tamanho 1, geralmente, é o que a gente determina ou vai determinar lá na frente como sendo um objeto normalizado. Por que objeto normalizado é um cubo tridimensional com arestas do tamanho 1? Porque, veja bem, vou desenhar um cubo aqui, e vou tentar mostrar pra vocês aqui. desenhar esse cara aqui e esse cara aqui, tá? E daí, aqui no meio, eu não vou conseguir porque ele não é transparente. Ah, dá pra fazer ele ficar transparente. Vamos ver o preenchimento da forma. Vamos ver se eu consigo fazer ele ficar transparente aqui. Sim. Daí, eu pego esses dois caras aqui e coloco aqui no meio, bem no meio. E agora dá pra entender certinho por que que é um cubo normalizado. normalizado de um. Ó, eu não sei se vocês conseguem entender, falo assim, pô, eu não consigo entender nada. Agora vocês estão então vendo. Agora vocês conseguem. É, mas... um jeito melhor de fazer isso aqui. Tá? Então, por que ele é um eixo normalizado? Tá? Porque é assim, ó. É, se a gente pegar o sistema de coordenada e colocar bem no centro aqui de massa desse cubo, tá? É, se ele tiver aresta de tamanho 1, ele vareia de mais meio para menos meio, tá? E de menos meio para mais meio e de, no Z aqui também, de mais meio para menos meio, tá? E daí você fala assim, ah, mas eu não estou acostumado a trabalhar com mais meio, né? Mas é assim, é por quê? Porque se eu for trabalhar com os, 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 como que eu chamo? É, vetores, né? Se eu for trabalhar com os vetores, tá? Eu consigo criar qualquer vetor a partir do vetor unitário, que é aqueles vetores canônicos, lembra? Ou I, J, K, vocês já viram isso também, né? Então, qualquer vetor, tá? Eu posso trabalhar com os vetores canonizados, ou seja, qualquer, esse ponto aqui, esse pontinho aqui, ó, tá? ele pode ser descrito por um vetor que é a multiplicação vetorial de um escalar multiplicado um vetor em Z por outro escalar multiplicado em Z. Oi? Alguém está falando comigo? Quer falar comigo? Foi ele. Não? Tá. É, vocês entenderam, então? um cubo, por exemplo, no Blender, quando a gente abre o aplicativo, ele já vem com o cubo desenhado, né? A gente viu isso daí, né? E ele vem no tamanho real. Real é assim. Deixa eu mostrar o Blender. Ah, eu não estou compartilhando a tela? Puta, desculpa, ali. Oh, oh, burrão. Eu ia compartilhar o Blender, né? Oh, desculpa aí, por... mas eu vou chegar aqui no negócio. Vocês estão vendo agora? Então, né? Então, é. Esse daqui é um bloco básico normalizado. Por que normalizado? Agora vocês estão vendo, tá? Se eu colocar aqui o centro de coordenadas aqui no centro do objeto cubo mágico, né? que eu desenhei, o que que acontece? Se ele tiver um de aresta, significa que ele vai de meio, né? Aqui positivo, meio do x, para menos meio. Então, ele vale um, tá? E aqui de baixo, também no eixo z, né? Ele vai de... Ah, por que eu chamei esse de eixo z? É porque computação gráfica, você vê as coisas geralmente de cima aqui, ó. Quando você está projetando assim, você está vendo de cima. É engraçado isso, né? Mas tudo bem, né? Isso daí é só questão de referência, tá? E daí, o que que eu estava mostrando? É que se a gente pegar esse cara aqui, ó, então ele tem menos meio para cima, menos meio para baixo, menos meio para a esquerda, menos meio para a direita, menos meio para trás, menos meio para a frente, dependendo do sistema de coordenada que eu uso, tá? Mas, se eu quiser, por exemplo, vetorialmente, tá? Desenhar qualquer objeto, tá? Eu desenho o objeto usando aqui, sabe, aqueles vetores canônicos, lá, o IJK, lembra que a gente vê em matemática? Eu não sei se vocês viram IJK ou trabalharam com X, não sei o que lá. Cada professor tem um jeito de fazer isso e explica do jeito que ele acha que é melhor para o aluno entender, né? Então, eu não tenho um padrão específico de explicação. Mas o que eu quero dizer é que se eu pegar esses três vetores aqui, e eles são vetores unitários, né? Do X, Y, Z, se eu quiser expressar e desenhar esse vetor aqui, tá? Esse vetor, esse vetor, ele não tem, ele está no zero aqui nesse eixo aqui, eu vou chamar esse eixo de Y, tá? Ele está no zero aqui, né? Nesse plano. Então, se eu quiser expressar qual ponto é esse mancebo I, esse ponto é esse vetor, tá? E esse vetor é que não... vocês entenderam aqui, né? Está feio por causa que... Assim, esse vetor aqui, vermelhinho, que eu vou mudar de cor agora, chamar de amarelinho também, esse vetor é um escalar multiplicado esse vetor, outro escalar multiplicado esse vetor, que dá esse ponto, né? Esse ponto e esse ponto, tá? E depois, a soma vetorial desses dois vai dar esse vetorzinho aqui, Ah, e no no X aqui, por que que eu não levei em consideração o X? Ah, você não levou em consideração o X porque o escalar que está multiplicando o X vai ser zero. Se você trouxer esse cara para cá, tá? É, e esse ponto aqui muda, né? Deixa eu mudar a cor agora no preenchimento. É, vou chamar de esse cubo verde aí muda, né? Porque eu quero agora esse ponto, que é o ponto verde, tá? Esse ponto verde é um vetor, não é? Pode ser entendido como um vetor também, né? Que é esse vetorzinho aqui verde, tá? Vou até fazer ele verde e vou fazer ele mais grossinho, tá? Tá vendo? E esse vetor, então, agora, ele passa a ter coordenadas em XYZ, tá? Que é um escalar multiplicado pelo unitário, tá? Outro escalar multiplicado pelo unitário em X e outro escalar multiplicado pelo unitário em Z, Z para cima, Y, sei lá, não tem nada. O fato é que são esses três caras aqui que vão dar esse vetorzinho aqui para mim, se ele somar os três aqui, né? Vai dar esse vetor, né? E qualquer ponto que eu quiser, tá? Eu posso fazer em referência a um cubo, um cubo normalizado, tá? Então, ah, e detalhe, por que isso daí? Ó, o que é importante a gente perceber é que, pô, eu estou vendo isso daqui em coordenadas de, vamos imaginar de janela, de viewport, que é a coordenada que a gente está, a gente referenciou aqui, né? Em 2D, estou dizendo, ó, essa é a minha janela de trabalho, estou vendo em coordenada de viewport, mas se eu tiver um olho humano olhando esse cubo desse lado, você concorda que, é, é, pro, pro referencial desse cara aqui, que é um XYZ referenciado a esse cara, esse pontinho vai ter coordenadas totalmente diferentes do que a gente está vendo na tela, tá bom? Então, na realidade, deixa até, eu vou deixar esse desenho, desenho feito, que daí, de repente, na hora que vocês forem ver, tá, eu vou passar em PowerPoint isso daqui, pra vocês ficarem brincando com as coisas aí, tá, e por que que eu fiz assim, tá, isso tudo pra explicar o porquê e a necessidade da gente ter um ponto, né, que a gente vai chamar de observador virtual na nossa cena que a gente está fazendo, e eu, o cubinho, é, é, é isso daqui, é, eu só descrevi o que eu acabei de explicar pra vocês, tá, é, eu vou mostrar já já, tá, outro ponto importante na definição do observador virtual é a orientação, ou seja, pra onde ele está olhando dentro do universo, que nem eu desenhei no cubo lá, ele olhando pro cubo, mas ele podia estar embaixo do cubo olhando pro cubo, tá, nos exemplos dados aí, o observador foi tomado olhando na direção positiva do eixo Z, tá, positivo no eixo Z, e se eu levar em consideração o eixo Z, esse cara aqui, tá, então, ó pra onde ele está olhando, né, então, você concorda que esse cara aqui, ele vai ver o cubo de uma maneira totalmente diferente desse cara que está olhando pra cá, tá, as coordenadas pra referência do olho desses caras, totalmente diferente, que vai ser também diferente se ele estiver olhando o cubo desse lado, então, esse observador aí, ele tem um papel importante de como que os objetos vão ser vistos, porque o que eu faço é assim, ó, eu pego isso tudo aqui e eu transformo esse observador na tela, por exemplo, na tela, e você vai passar a olhar o cubo do ponto de vista do observador, olha que coisa louca, cara, é uma coisa louca isso daí, né, então, é, então, a orientação é muito importante, pra onde ele está olhando dentro do universo e o universo é o mundo, né, é aquele mundo virtual, meu, é o mundo virtual, modelado, cheio de objeto que eu desenhei lá, no caso, eu desenhei o cubo, né, nos exemplos dados, o observador foi tomando olhando a direção positiva, porém, se invertêssemos essa orientação, né, a coordenada do centro do cubo se alterarão, claro, se a gente inverter, as coordenadas do centro do cubo vão se alterar, tá, pelo que vimos, é preciso definir a partir da posição do observador no mundo e da sua orientação um novo sistema de referência de coordenadas, é, tudo isso é pra falar isso mesmo, chamado sistema de referência referência do observador, tá, ou sistema de referência da câmera, ou ainda sistema de referência de projeção, é, são vários nomes, de acordo com o autor do trabalho que você vai estar lendo, do livro que você vai estar lendo, ele vai chamar de uma coisa, aqui eu estou tentando ser genérico, eu podia escolher um só, mas daí a gente confunde, porque pega um outro artigo de alguém e eu misturo muito, né, então às vezes eu vou falar sistema de referência de câmera, vocês vão entender, sistema de referência do observador, vocês vão falar assim, ah, é o cara que está olhando para o objeto, legal, vão entender também, o sistema de referência de projeção, ah, daí vocês vão falar, bom, então o observador está fora e eu estou olhando o sistema de referência da projeção, beleza, então a distância que eu tenho do sistema de referência de projeção, eu sei, portanto, se eu me afastar o objeto vai diminuir, se eu for mais perto o objeto vai aumentar, olha como aumenta, olha como diminui, olha como aumenta, olha como diminui, né, e assim a gente vai, tá, agora sim, moçada, eu vou interromper o compartilhamento que eu estava, vou ligar o meu Blender que eu já estou, tá, e vou compartilhar a janela do Blender, ah, que bonito, olha, olha só, vocês estão vendo o Blender aí, para quem não sabe, depois eu, se vocês quiserem, fala aí alguém aí se vocês quiserem, querem um videozinho tipo, aprenda, aprenda Blender básico e seja o melhor artista gráfico em 10 minutos, eu tenho um monte aqui para mostrar, para mandar para vocês, e, tá, quem que é o rapaz aí que estava falando que tem dificuldade para caramba para mexer no Blender, tem alguém aí? Eu lembro que alguém falou para mim que tentou, foi você, Leomar? Escreve aí quem que foi para mim, eu saber para quem que eu estou me direcionando, o fato é o seguinte, a hora que eu abro o Blender, ele já me mostra aqui, então, é, Rafael, ficou interessado, cara, é gostoso para caramba trabalhar com computação gráfica, tá, assim, eu queria saber fazer desenho animado, filminho, animei, entendeu? Eu ia fazer uns negócios legais, né, eu não consigo fazer um logotipo para o meu canal, lembra que eu falei que eu estava querendo, eu fiz algumas coisas, assim, mas não está legal, né, porque, é, eu esqueço, eu não fico o tempo todo, mas olha o que acontece, quando você abre o Blender, ele traz para você alguns objetos, isso tudo que você está vendo aqui, ó, são objetos, olha que bonito, então, ele traz um objeto básico, que é um cubo, tá, objeto básico do Blender, é um cubo, e não sei se vocês estão percebendo, mas, ó, ele está, é, o pontinho central dele aqui, ó, está no meio de três eixos, e no Blender, tá, os três eixos, ele chama de eixo, ó, está aqui escrito, aqui, ó, o X é o vermelho, o Y é o verde, tá, e o Z é o azul, só que ele não mostra aqui o azul agora para a gente, na hora que eu abri ele, simplesmente abri, veio a janelinha, eu cliquei fora da janelinha, e é isso que aparece para mim, tá, é, isso daqui o que que é? Ah, isso é o que a gente está falando, esse pontinho aqui, é o ponto do observador, tá, o que que esse ponto do observador faz? Ele está olhando para o cubo, tá, portanto, eu estou usando uma projeção, uma projeção que a gente chama de projeção perspectiva, tem um jeito aqui, ó, oi, que bonito, oi, eu não vou nem contar para vocês, mas eu estou apertando o zero do keyboard, ó, 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 olha que legal, não parece que eu entro na câmera, ó, ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? O Blender, ele tem muito atalho de teclado, e eu não lembro dos atalhos, são 289 atalhos, e mudou de versão, mas esse eu sei, é o zero, o zero do teclado numérico, o que que ele mostrou para nós aqui? Aquilo que a gente falou em sala de aula, na aula até agora, a gente está falando disso, é o ponto do observador, é, só que o ponto de observação, tá, ele está simulando, ele está simulando que você, meu querido, está enxergando, assim, a mais ou menos, 40 centímetros, do, da, da tela, né, ou mais, 57 centímetros, tá, da tela do computador, e você está enxergando o cubo desse jeito, ah, pode dar zoom, menos, posso, eu estou dando zoom menos aqui, e você está vendo que estou dando zoom menos, e zoom mais, através do screw do mouse, tá, e ele está simplesmente aproximando, mas ele está aproximando tudo para mim, inclusive, a minha referência, tá vendo, que é a minha janela de visão, né, a minha janela da câmera, tá, beleza, então, se eu for, de uma certa maneira, transformar esse cubo aqui, num filminho, tá, é, primeiro que eu não vou conseguir agora, desse jeito assim, porque eu teria que fazer muitas coisas antes, tá, é, mas se eu fosse transformar isso daí num filminho, ou numa foto realista, imagina assim, ó, eu, eu quero, esse cubo aí, ele não tem nada, na realidade, ele é só um cubo, na realidade, se a gente for ver assim, ele, de outra forma, tá, ó, o que eu tenho no cubo é isso aqui, ó, é só isso que está desenhado, tá, e, é meio estranho, né, a gente ver isso daqui, né, não é só isso que está desenhado, ou seja, na realidade não está desenhado porra nenhuma, entendeu, é, só tem pontos, e a gente sabe que pontos são infinitizamente, não existe, né, ponto, só matematicamente, é um pontinho, uma coordenada, tá, e, e tem arestas, e essas, a grossura da aresta, é, gente, a grossura da aresta, aqui é um pontinho também, vai, é um pixel, vamos imaginar, não sei se vocês estão vendo aqui, está meio tortinho, está meio serrilhado, vocês conseguem ver o, é, é da grossura do ponto, se o ponto é quase nada, é um quase nada também aresta, está vendo que está meio serrilhado, serrilhado o negócio aqui, tá, então, isso daqui chama alaias, 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 tá, é, então, tem jeito de a gente minimizar isso daqui, usando filtros, filtros, anti-aliasing, né, mas a gente vai ver direito o que que é isso daí, mais pra frente, tá, então, é, mas eu quero ver o cubo do jeito que o cubo está, e também quero ver os objetos todos na, na minha cena, isso daqui a gente chama de, é, então, alaias tem bastante em jogo, né, é, por quê? Porque a gente não consegue, é, para a gente diminuir o alaias, por um jogo, ficar igual, um filme, lá do, 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 esse cara é parecido com o AutoCAD, cara, você dá para você fazer o que você quiser aqui, meu, isso daqui é mais que o AutoCAD, né, aqui dá para você fazer, é mais do que o SketchUp, esse software, cara, é o que há de, tem até a parte de scripting, em Python, cara, e eu posso dar comandos aqui, ó, é, ah, mas não, tá vendo que eu perco o foco? É, vocês fazem eu perder o foco, é, não é isso que eu quero mostrar, tá, o que eu quero mostrar, é, é assim, os objetos que a gente tem, né, mas isso aí Henrique, fica tranquilo, é que fica muito caro, para você usar filtros nos joguinhos, e você gasta muito de processamento, tá, então, você faz um negócio assim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né, ah, mas agora, com as placas gráficas, né, com a quantidade de processamento, você está conseguindo fazer um joguinho que tem menos alais, né, com os filtros melhores, né, é, é, essa ferramenta é muito complexa, sei lá o que fazer vendo só a interface, tá, então, você vai, é, primeiro, você vai entender as ferramentas, tá, eu só estou usando, é, esse complexo, estruturado aqui, para mostrar para você as ferramentas, tá, é, que a gente está vendo, é só para a gente visualmente, enxergar a ferramenta, tá, é, se vocês quiserem, assim, é, eu vou mandar aquele, aprenda, fique crack e blender em dois minutos, tá, é, e daí você vai ver que cada coisinha dessa aqui, é uma ferramenta, por exemplo, ó, eu quero, vou me imaginar que eu tenho um objeto, e eu quero fazer uma, uma translação, a gente sabe o que é, né, uma translação, olha só, o objeto que eu queria dizer, é que o cubo, ele, quando ele vem aqui para o blender, ó, ele está com o centro dele, no centro do, do, do XYZ, tá, e eu posso movimentar esse cubo, né, por exemplo, eu posso movimentar ele, é, no eixo Z, tá vendo, ele está ficando menor, quando ele vai lá, ah, e por que que ele está travado no eixo Z, no eixo Y, tá, se eu virar ele aqui, ó, tá, assim, e eu vou mexer no eixo Y, eu pego no eixo Y aqui, ó, mexo ele, ele não vai para cima, para baixo, ele só vai no eixo Y, ou seja, vai para frente e para trás, tá, e posso mexer em qualquer um dos eixos aqui, ó, inclusive, no, no, no eixo, Z, ó, Z, tá, ah, mas você apertou, mudou, é, é que eu, tem esse negócio aqui, ó, que você consegue fazer movimentação com mouse, para quem não tem mouse, pode ser com o dedo, você enfia o dedo lá e vai fazendo a movimentação, tá, é, mas esse software é bom você trabalhar com mouse, você está vendo que os objetos, eles são fixos em relação ao sistema de coordenadas aqui do Blender, né, por exemplo, ah, eu quero escalonar o cubo, por quê? Ó, esse cubo, como eu falei, é um cubo, um cubo padrão, e ele vem com um metro para cá, um metro para cá, um metro para lá, ou seja, ele tem um metro, dois metros de aresta, reais, tá, aqui, ó, eu consigo ver a localização do cubo, que no caso aqui já mudou, tá, zero, ponto, deixa eu pôr em zero, é, vou pôr em zero, vou pôr em zero, vou pôr em zero, vocês não viram, mas, é que quando eu mexi no cubo, ele saiu um pouco aqui do centro, tá, aqui, do centro, mas eu tenho como fazer tudo isso, se eu quiser escalonar o cubo, tem uma ferramenta de escalonamento, tá, quando eu apertei essa ferramenta, é, o, a API, tá, que é utilizada, tá, pelo Blender, tá, é, ela, ela me permite fazer escalonamento em X, tá vendo, tá, em, em, em Z, né, no caso azul, em vermelho, é, em vermelho, escaloneia, é, no X, e em verde, escaloneia, no Y, ó, que interessante, tá, ah, dá pra fazer um monte de coisa aqui, então, né, só com escalonamento, o que que tá acontecendo matematicamente, gente, e eu já vou parar de gravar, matematicamente, quando eu faço essa puxadinha aqui, ele tá simplesmente aplicando, aquela matriz, tá, em cada um dos vértices, e lembrem-se, tá, né, ele só tem os vértices, ele não tem esse preenchimento, esse preenchimento eu tô colocando, pra simular alguma coisa, não tem, ele não tem, é, o que a gente chama de, por enquanto, face, tá, ele só tem, ele só tem a, o que a gente vai chamar de wireframe, tá, que é o aramado dele, tá bom, mas é, é só a aplicação daquela matriz de transformação, em todos os pontos, como ele é um objeto tridimensional, ele, né, vai fazer, ah, e se eu quiser rotacionar, ah, eu posso rotacionar, em, em Y, tá, quando eu rotacionei em Y, o que que ele fica? Ele fica inclinado, assim, pra mim, inclinado pra frente, tá, esse daqui é melhor, pra gente ver, isso, ó, ele fica inclinado pra frente, tá, ah, mas eu posso inclinar ele de lado também, é, assim, tá um negócio meio esquisito aqui, tá vendo, então, e, pô, eu tô simplesmente aplicando, aquela, matriz de rotação, que a gente viu, matematicamente é isso, é, ponto a ponto, tá, ele converte tudo, ah, mas como eu tô rodando aqui, ó, nesse eixo, no 0, 0, 0, o que que ele tá fazendo? Lembra, ele tá levando pra coordenada 0, 0, 0, original, tá fazendo a transação e tá voltando, é, no caso aqui não, ele tá fazendo realmente, porque eu tô, já no ponto, ó, mas eu podia, por exemplo, adicionar um outro objeto, já, já vou parar, já, já vou parar, é, adicionar um, 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 outro objeto, tá, é, por exemplo, o outro cubo, só que em vez de colocar em cima desse aqui, porque eu posso clicar em algum lugar aqui, ó, tá, e quando eu adicionar o objeto, ele vai adicionar, eu não sei onde eu cliquei, cliquei, eu não sei nem se tá pra cima, pra baixo, porque eu não tenho referência, né, de coordenada, mas na hora que eu adicionar um, um, um cubo, ó, olha onde ele adicionou o cubo aqui, pra mim, tá, e, e, tá longe pra caramba, esse cubo tem dois metros por dois metros, tá, e, e daí, ó, eu posso ver que ele tá até, urrando, aí, sei lá, né, tá, então é pra isso que serve, é, um software de manipulação gráfica, 3D, usar aquilo que a gente viu matematicamente na sala de aula, eu vou parar de gravar agora, e na aula que vem eu continuo, porque a gente vai ver, é, alguns outros conceitos, de coolant, clipping, etc, que são muito importantes pra gente entender, e depois entendendo essas ferramentas, a gente vai conseguir entender melhor, como que funciona essa interface aqui do Blender, e daí vai dar pra gente fazer um monte de coisinha, pelo menos tijolinho, a gente vai sair fazendo tijolo, por exemplo, dessa aula, né, é, e vai ver também a visão que a câmera tem, ó, a câmera tá pertinho, ó a câmera aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Ele tá, é, na realidade, pertinho, do negócio, quando eu, eu, eu quero ver o cubo, ó, como eu cresci o tamanho dele, olha só o que minha câmera tá vendo, tá, é só isso que a câmera vai ver, tá, só que o objeto é grandão aqui, né, é, pô, puta desperdício, puta tamanhão de objeto grandão, e eu só consigo ver, essa parte dele aqui, né, então, eu não preciso disso, eu vou aprender como tirar isso daqui, porque, e isso tá entrando pro cálculo matemático, agora, é pra eu ver, e eu não queria que isso entraça no cálculo matemático, tá, então, tem um monte de, de coisas a ver, tá, deixa eu parar a gravação, pra gente, pra gente tomar um cafezinho, né, pra não, amém, amém. E aí, A CIDADE NO BRASIL